A última vez que eu estive com o senhor, o senhor estava triste, porque não conseguia recursos para recuperar o prédio da Campos Novos. Agora, felicidade. Muito, muito, muito. Hoje eu estou numa alegria incontida, porque além de assinarmos mais um termo de cooperação com as escolas Nilo Batista, Edilson Duarte e a UENF, também assinamos o termo que, através da emenda do deputado André Siciliano, aprovada por toda a Assembleia Legislativa, dá destinação de 10 milhões de reais para a restauração da sede da Fazenda Campos Novos. Isso é maravilhoso. Isso vai garantir que esse patrimônio histórico, artístico, cultural, permaneça por anos e anos, centenas e centenas de anos, para o futuro de tantas gerações, porque foi aqui que começou a ocupação de todo esse território, do litoral, da região dos lagos até o norte fluminense. Gratidão ao deputado André Siciliano, ao reitor, ao Palácio da UENF e a todos que colaboraram para essa realização. Prefeito, o senhor foi o único prefeito de Cabo Frio, nas últimas décadas, que tratou isso com respeito, ou seja, Campos Novos com respeito e com dignidade. É isso mesmo? Olha, aqui, além de ter essa história da civilização, vamos chamar, ocidental, tudo isso foi construído pelos negros africanos que vieram para cá. Então, o reconhecimento, a nossa gratidão, o nosso pedido de desculpas pela forma como eram tratados e ainda são tratados os negros no nosso país. Agora a gente viu, infelizmente, um congolês que foi assassinado no Rio de Janeiro. Isso acontece todos os dias nas favelas, nas comunidades, com as populações negras e pobres. Recuperar, resgatar, reconhecer a dívida que nós, brancos, a civilização ocidental, principalmente, tem com os africanos e seus descendentes. Prefeito, o senhor participou muito da emancipação de búzios. Campos Novos, Campos Novos não deveria ser búzios e não Cabo Frio? Não, Campos Novos nunca teve relação com o búzio. O búzio sempre foi aquele cantinho ali dos pescadores, aquela vida tradicional. Quem tem um pouco de relação, eu diria um pouco, até mais de muita relação, é o pessoal da rasa, as famílias negras da rasa, que eu acho que originalmente desembarcaram lá para trabalhar aqui na zona rural da sede Campos Novos. Mas búzios em si nunca teve relação com Campos Novos. Ok, obrigado. Obrigado.